Estamos no bairro do Barreiro. Aqui vivem cerca de 24 mil pessoas. 25% dessa população vive em moradias improvisadas. Aqui a Assembleia de Deus em Belém do Pará já entregou cerca de 10 casas para famílias carentes. Hoje é a vez da Raimunda. Essa aqui era a realidade da dona Raimunda. Ela morava aqui nessa casa de cômodo único, de chão batido. Em época de inverno, como essa época de agora, tudo isso aqui ficava alagado. E agora, a partir de agora, tudo isso vai ficar no passado, né, irmã? Agora é casa nova. É verdade. Eu agradeço a Deus por tudo que o Senhor está fazendo por mim. Há muito tempo eu tinha vontade de ter a minha casa boa, não tinha condição de construir. Aí os irmãos vieram, graças a Deus, me deram esse privilégio de me ajudar para fazer a minha casa. A mobilização para a entrega da casa começou cedinho. Amigos, familiares, vizinhos, todo mundo veio compartilhar desse momento de gratidão. É mais uma família que hoje deixa de lado a precariedade para viver de forma digna, fruto do trabalho da missão de construção de casas da Assembleia de Deus em Belém. A missão de construção completou três aninhos de idade, né, nova, porém tem feito um grande trabalho na capital, na nossa capital, Belém, nas ilhas, em lugares distantes, distritos. Mais uma vez, uma marca clara daquilo que se propõe a missão de construção e reforma. De pessoas carentes que, por outra maneira e outro caminho, jamais teriam a dignidade de uma casa como essa. E primeiro o Evangelho vai lá, resgata a alma. E agora o trabalho da união da Igreja vai lá e resgata a dignidade dessas pessoas. Parabéns, Igreja Semana de Deus em Belém.